Bem-vindo a um sonho, a cada verso que componho Nossas vidas se transformam, é nisso que me proponho Por isso vim rimar nessa cidade fria Enquanto planos e mitos fazem a mim companhia No dia a dia, de um moleque sonhador E o tédio que me vigia, tenta me afastar do amor Pelo que faço, dificultando cada passo Asal dele, nas derrotas eu me refaço A vida é só um espaço de tempo, a nós deixado Depende de você se vai ser bem aproveitado Viver pelo agora, não só pelo feriado Ensinamento que deve ser compartilhado na real A mim parece surreal, distante da maioria A meus valores leal Machado já escrevia sobre a alma exterior Tentei me olhar no espelho e me vi como um rimador Mas mantém o equilíbrio, a essência nunca faltou Em mim asfaltou, se juntou pra criar estrada Dois lados da laranja conversam na madrugada Com a luz apagada e a mente em várias calçadas Vidas secas que se encontram em terras mais asfaltadas Pouco notadas, na verdade quase apagadas Não se estende, olha eles fogem Caridades calculadas São caridades calculadas E o centro de SP com prédios cheios de vida A pergunta é quantas vivem da forma devida Banho quente, bom emprego é o suficiente Por dentro só Deus sabe, por fora é eficiente Quem vive sempre, silêncio que sufoca De coração aberto, nesses que a música toca São eles que a música toca